Quando cheira o domingo Se a terra não é minha, se a vida é mesquinha, quisere fazer Mas o sonho nasceu e o rio se fez, meu nele vão descer Pra encontrar quem me espera, morena e sincera, que é meu bem querer Meu momento é aí no chão, onde nasci, onde vou morrer Tem um verde no campo, nos seus olhos É um feitiço, uma leva, que é puro veneno no caminhar Uma noite serena, adormece morena em seus cabelos E o seu corpo bronzeado, não basta tirar o amepiar Tem um verde no campo, nos seus olhos E o feitiço, uma leva, que é puro veneno no caminhar Uma noite serena, adormece morena em seus cabelos E seu corpo bronzeado, é um braço atirado, amepiar lá Tristeza e alegria são meu dia a dia, já me acostumei Sou de campo e de rio, faça, sal, faça, fula, domingo estarei Barranca e fronteira, canha brasileira Assim me criei Com carinho nos braços, dá logo meus passos e me torno rei No meu dia a dia, só tem alegria, tristeza deixei Encontrei na verdade a outra metade que tanto busquei Barranca e fronteira, canha brasileira Arranca e fronteira, canha brasileira, feliz estarei Com carinho nos braços, dá prendo os abraços e me sinto um rei Tem um verde no campo, nos seus olhos E um feitiço, uma leva, que é puro veneno no caminhar Uma noite serena, adormece morena em seus cabelos E seu corpo bronzeado, é um braço atirado, amepiar Piala Tem um verde no campo, nos seus olhos E um feitiço, uma leva, que é puro veneno no caminhar Uma noite serena, adormece morena em seus cabelos E seu corpo bronzeado, é um braço atirado, amepiar Piala 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 Piala